O que é mais bonito? Nossa, lá vem a mora pra cá, sabe? Tem que ficar maniado Tem que ficar quieto, ó Ó o pietinho lá, amitinho Não deu muito, ele tava zero, hein? Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Eu tento ouvir o teu programa Com o que é mais bonito? É a linha, né? É a linha, né? É a linha, né?